Seu bebê já tá chegando? Que legal! Olha só, vou te dar uma dica. Quando minha irmãzinha estava pra chegar, minha mãe comprou tudo pra ela na loja Moda Baby. Lá tem uma roupinha para todos os estilos e muitos acessórios para o enxoval. Tudo feito de primeira qualidade na própria confecção da loja. Ah, e hoje é dia de promoção. Corre lá mulher, tá esperando o que?